Esta não é uma aula de cinemática, é uma apresentação dos conceitos básicos de cinemática. Seria mais ou menos como as dicas que são frases e que estão nesse site. De qualquer forma, é uma coisa importante. A cinemática é a parte da física que estuda os movimentos. Os movimentos, independente das causas e das consequências. As causas são estudadas em um outro ponto e as consequências também. Na cinemática existe um elemento importante, uma grandeza vetorial chamada aceleração. A aceleração é a variação da velocidade na unidade de tempo. É a variação da velocidade à medida que o tempo passa. A aceleração é um vetor. Então, se no movimento a velocidade, que é o vetor, tiver o mesmo sentido da aceleração, essa velocidade vai crescendo, porque a aceleração é exatamente o que faz a velocidade variar. Na mesma direção, velocidade e aceleração, e com o mesmo sentido, nós teremos um movimento em que a velocidade aumenta. Esse movimento tem o nome de movimento acelerado. Retilíneo, porque a direção é a mesma e acelerado. Se a velocidade, a direção e o sentido, se o sentido estiver para lá e a aceleração contra, aí o movimento é retilíneo, mas é retardado, porque a aceleração vai diminuir os valores da velocidade. No nosso programa, a velocidade varia como os termos de uma grandeza aritmética. Assim, dois, quatro, seis, oito, dez, doze. Esse movimento, em que a velocidade vai aumentando, como os termos de uma progressão aritmética, esse movimento é chamado de acelerado. E a razão da progressão, o que aumenta a velocidade, é exatamente o módulo da aceleração. Se a velocidade tem um sentido e a aceleração um sentido contrário, então o movimento é chamado retardado. E a progressão é uma progressão de razão negativa, ou seja, no caso, o vetor aceleração está contra o vetor velocidade, no sentido contrário. Então, a velocidade vai variando. Assim, dez, oito, seis, quatro, dois. Esse movimento é chamado retardado. Então, o que eu estou apresentando aqui, de forma sucinta, e espero que clara, é que nos movimentos retilíneos, a gente tem o acelerado e o retardado. Esse movimento é chamado, esses movimentos são chamados de movimento retilíneo uniformemente variado. Uniformemente, porque a velocidade aumenta de forma fixa, de um valor fixo, que é a aceleração. Isso é que significa uniformemente. Vimos movimento retilíneo uniformemente acelerado e movimento retilíneo uniformemente retardado. O título maior é movimento retilíneo uniformemente variado.